O Nascimento de João Batista Melhor ir agora, Zacarias. A estrada para Jerusalém é longa e o dia estará quente. É um dia de viagem, Isabel. Não será muito cansativo. Você sabe como estou ansioso pela minha semana de serviço no templo. O que foi? Muitas vezes penso nos anos em que estamos juntos, Isabel. E como Deus tem nos dado tantas coisas boas, mas uma coisa Ele nunca nos deu. Eu sei, Zacarias, mas se Deus quisesse que tivéssemos filhos, nós os teríamos. Agora vá. Servimos a Deus de diferentes maneiras. Apenas os recém-chegados. Aquele que nunca ofereceu incenso, que venha para o sorteio. O número selecionado é 43. E lembrem-se, o escolhido para a honra de entregar a oferta de incenso desfrutará da bênção do céu pelo resto da sua vida. Agora, todos levantem um dedo. Um, dois, três, dezessete, vinte e seis, vinte e sete, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três. Zacarias, você foi selecionado para entregar a oferta de incenso. Você também foi escolhido para servir comigo. E lembrem. O que é isso? 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 Olhando o Charlie enquanto... Charlie! Galera, isso não é bom! Galera, isso não é bom! Charlie, espera! Estou levando vocês para conhecerem um casal que aprendeu que com Deus nada é impossível. De novo! Vou de novo! Charlie, cuidado com o outro! Te peguei! Muito bem, Joy. Você tem um talento natural para ser babá. De acordo com meus geosensores, nós estamos em Yen Karem, uma pequena cidade ao oeste de Jerusalém. E a época é pouco antes de Jesus nascer. Ei, Charlie, para! Ah, mas que ótimo! Temos que voltar para casa. Não podemos cuidar do Charlie. Dois mil anos já 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 já! Galera, alguém está vindo! Agora, comporte-se! Ei! Você não está ouvindo! Joy, fale baixo! Ei! Fale isso com o Charlie, risadinha! Bom dia, crianças! Olá! Olá, tudo bem? Você e seu irmãozinho são recém-chegados, hein, Karem? Meu irmão... O quê? Não! Não somos irmãos! Estou apenas cuidando dele! É, estamos apenas de passagem. Ah! Bem, eu posso oferecer um lugar para ficarem se quiserem. Meu marido foi a Jerusalém para sua semana de serviço no templo. E seria bom ouvir vozes de crianças em nossa casa. Você não tem filhos? Eu sempre orei para ter um filho, mas nunca fui abençoada com um. E agora estou muito velha. Bem, você sabe o que dizem. A bênção de uma pessoa é... Ai! Charlie! Melina, um dia você vai se casar. Quer dizer que não vai querer um bebê? Casar? Eu? Tenho 12 anos! E, como é o costume, seu pai vai escolher um marido para você em poucos anos. Bem, você é minha melhor amiga, Joy, mas prometi a minha mãe que terminaria a escola antes de me casar. Charlie! Acho que Paulinho já chega! Posso? Fique à vontade. Ou ele ficará. Isso. Sim. Você é um menino muito lindo. Isabel! Aconteceu algo com o Zacarias. Zacarias? O que foi? Isabel, ele não consegue mais falar. Ele teve uma visão no santuário e a sua voz foi tirada dele. Uau! Zacarias! Veja o que ele escreveu. Um anjo apareceu para me dizer que você terá um filho? O quê? E por que eu questionei o plano de Deus, ele tirou minha voz até que a promessa se cumpra. Isabel, como você sabe se vai gostar de ter um bebê por perto? Você sabe, depois que ele nascer? Durante toda a minha vida, eu quis um filho, Joy Ao ficar mais velha, achei que nunca aconteceria Mas vejo que Deus deve ter um plano especial para mim E também para Ele Mas um filho é uma responsabilidade tão grande Quero dizer, você está sendo cuidadosa Nem saiu de casa por mais de cinco meses Sim, e meu bebê cresce mais forte a cada dia Agora, pode terminar os temperos para o cordeiro como te mostrei? Creio que sim Obrigada Ei, Joy, veja isso Usei os vídeos de referência do gizmo das nossas viagens anteriores Para ver se conhecemos Zacarias e Isabel E é claro que não Então perguntamos a Zacarias sobre a história de sua família E como ele ainda não pode falar Escrevemos as perguntas e o gizmo traduziu Cris, olha o que você fez Joy, espere, é muito interessante Zacarias disse Minha esposa e eu somos descendentes da família de Arão E com a impressora 3D do gizmo Vamos ilustrar perfeitamente o que aprendemos Gizmo? Eu usei minha impressora 3D Para criar miniaturas de modelos realistas De Moisés e Arão e... Giz Este é você Ah, sim, eu, sou eu É porque eu fiz um teste Pode imitar isso aqui? Uau, você gastou tempo para fazer uma selfie 3D Você não acha isso meio esquisito? Não, Cris Se tivesse feito de tamanho natural Com calça xadrez e capacete de mineira Que teria sido esquisito Que sensível E, como eu ia dizendo Também fiz réplicas de Moisés e Arão e... Você sabe Eu devo admitir que o modelo do gizmo é bem legal Ups E bem equipado com a super popular Garra Estendida Giz, o que você está tentando dizer sobre Moisés e Arão? E eles não têm a super popular Garra Estendida Gizmo! Ah, certo Então, Zacarias e Isabel são descendentes de Moisés e seu irmão Arão Nós os conhecemos, lembram? Separando o mar vermelho E vocês ficaram felizes sem ver que Moisés e Arão foram projetados para resistir às bragas do Egito Os capanhotos e moscas e... Não, esse é o jantar Temperos para o Cordeiro Joy, o gizmo está dizendo que fizemos referência cruzada com outros que conhecemos E que também eram descendentes de Moisés e Arão E aí nós chegamos... Nelly! E quem é ele? João Batista! É, nós o encontramos há quase 30 anos no futuro pregando perto do Rio Jordão Eles são todos parentes? Se João descende da mesma linha que Zacarias e Isabel E nós conhecemos João 30 anos no futuro Quando ele tinha uns 30 anos Você não acha que o bebê deles crescerá para ser o João Batista? Temos que contar a eles! Joy! Não! Não pode fazer a eles! Joy, você tem que pensar no que está prestes a fazer Ah não! Vamos viajar no tempo! Não podemos ir sem o Charlie Joy! Vamos! Corra! Superbook! Espere pela Joy! Chris! Devemos nos encontrar com o Joy e Charlie até o meio dia de amanhã! Certo! Tô ouvindo, Guiz, mas... Sinto o cheiro de jantar Isso não é uma boa ideia, Cris! Ou... Ou... Espere por mim! Mas eu sei que nos conhecemos antes, você é Maria, você e José terão um bebê e... Sim, eu estou grávida, mas como você ficou sabendo? Ah, bem, Cris pode ter confundido você com... É isso! Ele confundiu você com uma mulher chamada Isabel, que conhecemos! Ela e seu marido, Zacarias! Vocês conhecem Isabel e Zacarias? Ah... Isabel é minha prima! Sua prima? Sim! Estou a caminho para visitá-la agora mesmo! Isabel? Na casa dela? Sim! Um anjo apareceu para mim e me disse que ela também terá um bebê. Ele me disse, não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Me ouça. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca acabará. Como isso é possível? Pois eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino que está para nascer será chamado de santo e filho de Deus. Sua prima Isabel também está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, mas em três meses ela terá um filho, pois nada é impossível para Deus. A noite vai ser fria. Fique perto do fogo. Amanhã chegaremos à casa de Isabel. Eu te disse que a conhecemos antes. O bebê de Maria vai ser Jesus, que crescerá para ser o salvador do mundo. E o bebê de sua prima Isabel será João Batista. Ah, e agora me diga algo que eu não saiba. Seu tênis pegou fogo. Fique com o cobertor. Eu vou dormir próximo ao fogo. Ufa. Finalmente ele está dormindo. Isabel! Zacarias! Vocês têm companhia? Joy! Estamos de volta! Cris! Estamos aqui! Zacarias! É a prima de Isabel, Maria! A prima de Isabel é Maria, a mãe de Jesus. Isabel! Isabel! Deus abençoou você acima de todas as mulheres. E seu filho é abençoado. Como ela sabe? Maria sequer parece grávida. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando você me chamou, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Você é abençoada porque acreditou que o Senhor faria o que Ele disse. Ah, minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Meu espírito está alegre por causa de Deus, meu Salvador. Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de abençoada, porque o poderoso Deus é santo e fez grandes coisas por mim. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL É um menino. Deus disse isso e eis que aconteceu. O menino nasceu para Isabel e Zacarias. Isabel, você deve chamá-lo de Zacarias como pai. Não. Seu nome é João. O quê? Mas não há ninguém em toda a sua família com esse nome. Zacarias, que nome você quer que seu filho tenha? Ele está pedindo algo para escrever. Dê a ele sua tábua. Licença. Chegando. Senhor, eu tenho a tábua dele aqui. Aqui diz, seu nome é João. O quê? Deixe-me ver isso. Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio visitar e redimir o seu povo. E você, meu querido filho, será chamado de profeta do Altíssimo e irá adiante do Senhor preparar o caminho para ele. Superbom! Encarça de novo, salvos e salvos. Crianças, o jantar está pronto. Vamos, Charlie. Aposto que você está com fome, como sempre. Ei, Joy. Achei que tinha dito... Eu não quero cuidar do Charlie. Não agora e nem nunca. Nunca! Sabe, eu disse isso. Mas com Deus, nada é impossível. Quem sabe que grandes coisas você poderá fazer um dia. João cresceu e se tornou forte em espírito. E ele viveu no deserto até que começou seu ministério público em Israel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou, vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Ader nasci a dama, ader nasci a dama